Olha o novo sistema, o sujeito é chão Bom, agora a gente vai atrás de outra droga Como a gente viu, a maconha não deu muito lucro Então, vou partir pra essa aqui Eu não sei o que tem ali Você pode ver que o FPS está um pouco E o menor, o FPS está um pouco pior Porque o servidor está cheio Mas é porque o meu PC é uma bosta mesmo A polícia acabou de passar aqui Então eu já botei ali o limite máximo Opa, meio que está passando Vou botar o limite máximo 70 aqui E se você não viu o vídeo anterior Dá uma olhada aí, que foi quando eu peguei maconha A gente fez maconha aí Vou furar tudo aqui Só vou parar no sinal se eu ver a polícia Não rendeu muito, cara Deu maior treta lá A gente ganhou só 200 Mal arriscado Agora eu vou atrás de outra ali Que eu não sei o que é, cara Pode ser LSD Pode ser Ocana E está um pouco longe, cara Está a 8 km daqui Se tiver também um pouquinho Vamo no áudio É porque eu liguei o ventilador, cara Está de noite agora Senão vai acordar minha sobrinha aqui Beleza Eu vou cortar aqui Quando eu chegar lá Eu volto Bom, eu não vou até lá embaixo Eu vou cortar essa porra aqui, cara Essa parada é ali em cima, já Pode ter gangue nessa porra aqui, hein, cara Já camperando Esperando a gente Só chegar lá, tá ligado E a polícia pode também Ficar em volta dessa parada Fazendo um cerco Vambora lá Rapaz, acho que no GTA mesmo Normal, eu nunca passei para esse lugar Primeira vez Rapaz, se tiver alguém aqui A gente está fodido Caralho, isso aqui não é a área de polícia, velho Agora a gente tem que achar o local Para poder fazer alguma coisa aqui Eu não sei o que é Se é LSD, cocaína Alguma outra coisa E aqui pode ter gente já, cara Cuidado Peguei de cuidado Peguei de cuidado Vou olhar para o lado Pelo que uma vez Eu estava procurando Esse negócio de droga Eu vim aqui, cara E eu não achei porra nenhuma Vamos ver se eu vou achar agora Vou esconder meu carro aqui Deixa eu ver se está trancado Epa Está travadinha Aí, tranquei Dá nem para sair daqui direito Agora vamos procurar Onde é que faz essa porra? Tratamento de água, cara Essa porra O que vai ser aqui? Vai receber uma mensagem, velho Deixa eu mandar mensagem para o cara Primeiro deixa eu tentar achar essa porra Estou achando que tem que subir aquela Cadê? Deixa eu sair daqui Aqui tem tubulação Estou achando que tem que subir ali Aquelas escadas ali Deixa eu ver se é isso mesmo Aí, 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 velho Estou quase morrendo, é isso? Não, ufa Não posso morrer não, cara Estou longe E aqui não é um bom lugar para eu morrer, não Será que é aqui em cima, cara? Porra Isso é bem louco ficar aqui em cima Nossa, velho Onde que é esse negócio, cara? Não, não parece ser ali em cima, não, cara Não Filha da puta Não Nossa, velho Deixa eu sair desse lugar aqui Já quase morri, velho Deixa eu ver a mensagem aqui Vendi a casa e dando um rolê só Estou na sua casa aqui Caraca, estou lá na casa Acabei de sair, velho Nossa, velho Onde que é essa parada, velho Tem que ir lá detupado Nossa, achei que era alguém aqui, velho Já ia buzinar Cara, eu desisto, velho Vamos lá para o outro lado Tentei achar essa porra aqui E não achei, não, velho Daqui a pouco fica moscando aqui A polícia bate E depois eu dou uma olhada melhor aqui Vamos ver aqui Agora a gente tem que achar essa porra aqui Tá dando esse círculo aqui Cara, eu estou pensando em mudar a cor desse carro, velho Estou achando que a polícia já afetou esse carro aqui, velho Deixar esse carro com a cor diferente de cada vídeo O que vocês acham, cara? Porque esses policiais estão meio safados Estão ligados? Tem alguns que dão uma bizonhada aqui Deixa nos comentários aí O que vocês acham Mudar a cor do carro Toda vez que eu vou fazer alguma coisa legal Caralho, nunca chega, cara Nunca chega Quando você tem que ir rápido para o local Parece que você fica andando para trás Agora que é treta, filho A gente está a passar por trás da polícia Se tiver policial aqui, já era Caralho, essa porra Carrega e não carrega Agora tem que rezar também Para não ter policial na favela Parece que os caras agora estão morando Ainda bem que aquele ali não é policial de verdade Vamos respeitar aqui agora Ninguém aqui está querendo respeitar o cacete Nossa senhora, velho Tem duas modas, duas modas Cuidado Eita porra Nossa, não tem lag Tem muita lag Aqui tem muito veículo spawnado Por causa disso O pessoal pegando um monte de moto Quem é que elas porra ali, velho Caralho Fizeram bagunça ali hoje Aí Vou voltar aqui para casa Agora Não, não Vai, vai Entrei Estou tranquilo Você pode levar meu carro agora Tá, deixa eu ver aqui Deixa eu ver se não está Cheio de coisa aqui Preparar ingredientes Preparar ingredientes legais Um frasco de LSD Olha ali Agora Vamos tirar essa porra aqui Que está bugado Depois eu falo com o Admin Vamos de novo Mais um frasco Vamos ver se ele voltou não Lata d'água na cabeça Mais um frasquinho Preparando Deixa eu ver Aí Falta só mais um Aí Então é aquele mesmo esquema Que eu vou fazer para vocês Eu vou lá vender E depois eu volto aqui E falo quanto que foi Porque eu não posso mostrar o local Ele não está spawnado no mapa Então É um local secreto Beleza Já volto Rapaziada A LSD está dando 35 Porra Esqueci de pegar Lá dentro do carro Ixi Está tendo roubo Roubo na Caixa Econômica Federal Alguém está roubando banco Nessa porra já Deixa eu abrir aqui o carro É bom que a polícia não vem para cá Isso aí Continua roubando aí Foi mal Olha lá Remover Ô porra vai Ai cacete Bom Vendemos tudo aí Estamos agora com 1314 A gente vendeu 35 Cada Cada LSD Então Vezes 15 Dá mais ou menos Uns 500 520 Por aí 530 Igual 15 Fazendo um ponto de Rapidinho Isso aí Então Deu mais do que a maconha Vale mais a pena Fazer o LSD Do que a maconha A maconha tinha dado 200 Esse aqui já deu 500 Pelo menos 500 Já deu Então Agora A gente testar A outra lá Falta mais duas Para testar Para ver qual Que a gente vai ficar fazendo Para arrumar o money Beleza Gostou aí do vídeo Deixa aquele like E Novamente Se o áudio estiver um pouco Um pouco ruim É porque Estou com o ventilador ligado Beleza Valeu E falou Uma hora depois Nossa Entrei no meio E tirotei aqui Que porra é essa Caralho Eu vim depositar Meu dinheiro Caralho Eu tirotei Louco ali É um policial Caralho Que ele policial Tomou tanto tiro E não morreu Caralho Que loucura Estava indo ali Depositar o dinheiro Nem ia fazer Esse vídeo Nossa Matou o policial Esse cara Não atira em mim Não está fazendo nada Chegou Chegou o outro Porra Esse maluco Ele está sinistro Era isso O loucura Pegou o carro Da polícia Morreu Alguém deu tiro nele Nossa Tirou o cara morto Que porra é essa Que porra é essa Nossa senhora Que loucura É essa E agora Vou lá depositar Essa porta Esse dinheiro Caralho Que treta Que treta Tomara que ninguém tenha me visto Aqui ainda Caralho Vamos ver Vamos ver Ih, rapaz O moleque Ih, o que é isso É, cidadão Tranquilo 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 Ah, velho Olha isso Porra Ainda apertei A porra Do botão Eram Perdi Meu dinheiro Todo Olha isso Puta Que pariu Foi mal Cacete Foi mal Tomar no seu cu Tomar no seu cu